Esse carro é um Toyota Corolla, é o XZi, tá bom? Esse carro nós vamos desbloquear a multimídia dele, vamos instalar um espelhamento, vamos instalar um módulo de vidros, né, pra subir os vidros, né, pra travar as portas, tá bom? E vamos instalar também sensor de ré, tá? Sensor de estacionamento. Aqui a gente começou a desmontar o carro, é um projetinho bacana. Se você tem um Toyota, tá bom? Vamos desmontar, aqui vai entrar um módulo plug-in-play, tá? Vai entrar um módulozinho plug-in-play aqui, que vai fazer o rebatimento dos vidros, dos vidros e tal, tá? O espelhamento, o sensor, eu te mostro, eu te mostro, eu te mostro, eu te mostro, eu te mostro. Módulo de automatização. Ao fechar o carro, ele levanta os vidros e recolhe os retrovisores. Quando você abre o carro, ele abre os retrovisores. O legal é que quando você engrena a ré, ele faz o tilt-down. Fica bacana. Bom, gente, é muito importante quando a gente faz uma instalação, essa aqui é a instalação do espelhamento, né? Como você tá vendo aí, eu tô mostrando todo o processo. É muito importante não deixar esses cabos soltos, tá vendo? O pessoal faz o plug-in-play, legal que é plug-in-play, né? É plug-in-play. Mas não adianta ser plug-in-play e depois ficar solto. Vai ficar solto, vai ficar batendo. Entendeu? Então é muito importante a gente prender os cabos, tá ok? Aqui, olha, as tomadas, nós temos que prender as tomadas, ok? Esses cabinhos, tudo faz barulho, tá bom, gente? Então é muito importante a gente tá prendendo isso tudo pra que não faça barulho. Aqui, tá vendo? A gente prende. Isso aqui é uma saidinha que existe, tá? Pra tela traseira, mas se você quiser botar uma tela traseira, você tem uma saída aqui. Então você tá vendo que tá tudo preso, tá tudo bacana. Agora o nosso modo de espelhamento tá aqui. Esse modo de espelhamento é de importação nossa, do Desbloque Rio. Eu gosto dele porque de todos que eu testei, ele tem a melhor plataforma de vídeo. É um vídeo mais apurado, tá? Ele tem uma resolução melhor, tá? E o cabo dele é bem grande. Você tá entendendo? Ele funciona com cabo e sem cabo pra iPhone, tá? E pra Android funciona perfectamente sem cabo, tá bom? Então o legal é que eu posso fazer toda a conexão aqui e jogar ele pra baixo. Tá vendo aqui, olha? Então aqui eu posso... Tá plugando. Eu plugo ele aqui. Tá aqui, ó. Tá ao contrário. Eu plugo ele e guardo lá embaixo. Entendeu? Prendo lá embaixo. Ele não faz barulho no painel. É muito importante não fazer barulho. Eu prendendo lá embaixo não faz barulho no painel. Ele tem duas antenas externas. Tá vendo aqui, olha? Com essa antena externa... Por isso que eu cortei esse produto que eu gosto muito. Com essas antenas externas, você tem uma melhor recepção Wi-Fi dentro do carro. Então você tem uma melhor conexão com o smartphone. Tá? Diferente daqueles que você tem que prender dentro, fica abafado ali e não pega muito bem. Tá bom? Então eu tô te dando um toque aí. Você que vai fazer uma instalação na sua cidade aí. Você que não tá, não pode vir na nossa loja. E tal. Ou você que tá afim de aprender. Tá bom? Esse é o desbloqueio de tela. Que é um espelhamento aí pro Toyota. Vou te mostrar mais. Vou te mostrar. Então, gente, olha. O espelhamento já tá feito, olha. O espelhamento do smartphone já tá lá na tela do carro. Esse aqui é o smartphone. Já tá na tela do carro lá, como vocês viram aqui o processo. Vou botar um videozinho aqui, olha. Olha que legal. O que passa aqui, passa lá. Tá vendo? A plataforma de vídeo desse espelhamento que nós importamos é muito bacana. Você vê a resolução, a conexão. Olha a cor do vídeo aqui, olha a cor do vídeo lá. Legal? Olha, vou botar um outro vídeo aqui, né? Porque esse vídeo tem criança e a gente não pode ter esse direito e tal. É um negócio meio... Mas tira isso aqui da produtora desse teu telefone aqui. Diferente, hein? Vamos no YouTube normal? Aquele ali é o YouTube Kid. Ih, rapaz. Esse negócio aqui... Vou botar um vídeo aqui. Vou botar um Marron 5, tá? Marron 5. Eu curto o Marron 5. Aqui, ó. Vou botar o Marron 5 aqui, ó. O que eu ponho aqui, gente, olha. Sai lá. Vou pular aqui. Pronto. Olha aqui, imagem bacana. Eu não posso botar o áudio para os direitos autorais. Esse vídeo vai para o YouTube, vai para um monte de plataformas. Então, direitos autorais não deixa eu botar o áudio, tá? Mas é perfeito, tá? O áudio é perfeito para o carro, o vídeo. Tá bom, gente? Esse é o espelhamento. Ainda tem câmera de ré para instalar também. Câmera não. Tem sensor de ré. Já instalamos também os módulos do vidro e retrovisor com sucesso. Ficou barato. Falta o sensor de ré para esse carro ficar fechado. E mais um cliente satisfeito. Vamos aproveitar a carona para mostrar a aplicação da película PPF da Suntech no Jeep Compass. Essa película protege a porta, não deixa a porta arranhar. Fica um barato. Uma super proteção. Com certeza o seu carro precisa disso. Ela te libera totalmente daqueles arranhadinhos desejados, sabe? Ajuda. Ajuda bastante. PPF Suntech, é? Essa película aqui você precisa. Pode ter certeza disso, ó. Bate com a porta na pareja aqui e não acontece nada. Pirado, pirado. Continuando no Jeep Compass, nós fizemos o desbloqueio de tela, televisão Full HD, espelhamento e telas traseiras. De 10 polegadas. Você gostou? Olha a imagem da TV. Olá pessoal, tudo bom? Olha, hoje o dia foi maravilhoso, vocês viram? É, ralação. Do jeito que tem que ser, né? É, sem luta não tem vitória, né, meu irmão? Tem que lutar. Hã? Fechamos a loja, que foi uma correria boa. Agora nós vamos no Correio. É, vamos no Correio, não parou com o trabalho não, tá? A gente vai enviar os equipamentos. Tem uma galera, tá? De fora do Rio de Janeiro, de tudo que é lugar, que compram os nossos equipamentos. Eles adquirem os nossos equipamentos e a gente fornece todo o suporte técnico. É um barato. Sempre deu certo, né? Dá tudo certinho. Tem todo o meu suporte, né? É como se eu estivesse com você. Na sua cidade, na sua casa. Tá bom? E agora a gente vai enviar lá pro Betinho de Minas. Betinho! Minas Gerais! Olha, o teu desbloqueio de tela, a tua televisão HD vai chegar pra você. Tá bom? Quando chegar, você dá uma ligada que a gente vai te ajudar a instalar. Vai ficar um barato o seu carro, como todos têm ficado. Tá bom? Um abraço pra vocês. Olha, todo o meu espelhamento aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que eu tô precisando agora eu posso encontrar, o Fábio vende tudo.